Olá, Ellie! Vai preparar um chá delicioso? Minha nossa! Que horror! Bom dia, Pocoyo! Ah! É hora do banho! Não se esqueceu de nada? Minha nossa! Sua água também está suja! Eca! Olá, Pato! Nossa! Cuidado! A sua água também está com uma cor esquisita, não é, Pato? A sua água também está com uma cor esquisita, não é? Não é? A sua água também está com uma cor esquisita, não é? Não é? Não é? Não é? Alguma coisa tem que ser feita com relação a essa água nojenta, o quanto antes. Muito bem! Sigam o encanamento até a fonte! A água do reservatório precisa ser purificada. Pobre peixe! Ah! É melhor ajudar-nos! A água do reservatório precisa ser purificada, não é? A água também está com uma cor que... Muito bem, Ellie! Muito bem, Pocoyo! Você está recolhendo bastante lixo! Muito bem, Pato! O reservatório vai ficar limpo rapidinho! O reservatório vai ficar limpo rapidinho! O reservatório vai ficar limpo rapidinho! Bom trabalho, pessoal! Mas, infelizmente, a água ainda está escura! Parabéns para cada um de vocês! Muito bom mesmo! Ah, que manhã agradável! No reservatório limpo! Tudo isso graças ao trabalho duro de vocês, pessoal! Tchau! 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 Uma boneca! PONECA! Um telefone! Telefone! Tchau! Telefone! Puxa vida! Boa noite! Alguém está vendo o sabão do pato? Lá está! Lá está o sabão! Bom trabalho! Você encontrou! Alguém está vendo a escova do pato? Ela está com ela! Ela pegou a escova! O que é aquilo no patinete? É a toalha! A toalha! Puxa vida! O pato está muito bravo porque vocês pegaram as coisas dele! Tchau! 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 Fred mandou! Fred mandou! Fred mandou! Fred mandou! E agora é hora do Fred mandou! A maravilhosa brincadeira onde todos se levantam e fazem o que Fred manda! Fred mandou! Pular corda! É isso aí! Pule! Fred mandou bater palmas! Vamos lá! Vamos lá! Batam palmas! Isso mesmo! Palmas! Fred mandou! Girar! Gire! Muito bem! Fred mandou! Acabou! Ok! Ah não! A escova do pato! E o sabão! Ah. Pato! O seu sabão está... Bem aqui! Pato está pronto para usar a escova. E para usar a toalha. Um viva para o banho. E um viva para a toalha. Vamos cantar. Eu tomo um banho usando minha tolga. Eu uso o sabão e a escova. Eu tomo um banho usando minha tolga. Eu uso o sabão e a escova. Quando eu termino, eu uso a tolga. E quando eu termino, o telefone toca. E o telefone toca. Eu uso o sabão e a escova. E o telefone toca. Eu uso o sabão e a escova. 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 E o telefone toca. Eu uso o sabão e a escova. Olá, Lola. Minha nossa! Mas que sujeira! Você sabe o que acontece quando você se suja, não sabe? Banho! Banho! Isso mesmo! É hora de um banho! Vamos! Entre na banheira, Lola! Essa não! Lola! Volte! É só um banho! Não vai machucar você! Ah, Ellie, obrigado O que é isso, Pocoyo? Sabão Sabão? Que maravilha E o que é isso, Ellie? Uma escova Ótimo, logo o Lola ficará bem limpa Surfando na internet com Ellie Oi, Ellie Ellie, Ellie, Ellie Procure, procure, Ellie O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador Limpo Limpo Pocoyo quer ver algo limpo Ah, é o Freddy Puxa vida, os dentes do Freddy estão limpos? Não, eles estão sujos Limpo, 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 limpo Acho que todos queremos ver o Freddy limpar os dentes Ah, muito melhor É ótimo estar com os dentes limpos Obrigado, Ellie Sim Obrigado, Ellie Bom trabalho Pronto Lola está limpinha Essa não Minha nossa Vai começar tudo de novo Você pode dizer ao Pocoyo o que a Ellie quer? O sabão A escova O sabão e a escova Sabão Escova Misturando figuras Um quadrado Quadrado Um círculo Círculo Um retângulo Retângulo Ah, o que é isso, Pocoyo? MP3 Um tocador de MP3 E você o fez com círculos Quadrados E retângulos Alto-falante Ah, um alto-falante Vocês podem dizer o nome das figuras? Retângulos E estas? Quadrados Quadrados E estas? Círculos Quadrado Círculo Retângulo Agora Lola está bem limpinha Você não se sente melhor, Lola? Essa não Isso não parece bom Ah, bom trabalho Parece que agora outra pessoa está suja Sim, é você, Pocoyo Pocoyo É só um banho Não vai machucá-lo Vamos cantar Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho Você prepara a banheira E põe o seu cãozinho dentro Quando está limpo ele não pode se sujar de novo Lava Rodolfo Escova Banheira Quando o seu cão está bem sujinho E é hora de tomar um banho Pegue a escova e deixe-o bem limpinho E é hora de tomar um banho Doi O que você faz E é hora de deixar De manhã e todo dia Seus dentinhos vai lavar O seu dia vai começar E vai ser muito legal Escovar! Pra começar! Remedental! É importante! Água! Vai ter que enxaguar Escovar! Você precisa! Remedental! Bem fresquinha! Água! O seu dente bem feliz Quando acabe de comer Outra vez vai fazer Se a boca limpa está Você vai poder brincar Escovar! Pra começar! Remedental! É importante! Água! Vai ter que enxaguar Escovar! Você precisa! Remedental! Bem fresquinha! Água! O seu dente bem feliz Depois que você jantar É importante outra vez Não se esqueça de escovar E já vai poder sonhar Tchau! Tchau! E aí A E aí E aí Pato Bagunceiro Ah! Você está escutando isso? O que é isso? Quem será que é? Será que algum de vocês pode me ajudar? Quem está cantando? É o Pato! Pato! Então era você! Eu não sabia que você cantava tão bem assim! Agora sim! Não tem nada que o Pato goste mais de fazer do que se limpar! Quantos banhos você já tomou hoje, Pato? Três? Ah, me desculpe! Quatro! É lógico! Mas é melhor você andar logo! O Pocoyo e a Ellie estão te esperando! Sim, é verdade! Estar limpo, sem dúvida, deixa o Pato feliz! Pato! Pato! Tome cuidado com... Ufa! Essa foi por pouco! Eu acho que a Ellie e o Pocoyo estão lanchando! O que será que eles estão comendo? Você quer um sanduíche, Pato? Hum! Pato? Ah! Entendi! Muita bagunça, não é? Pato, por que você não sai agora? Eu tenho certeza que o Pocoyo e a Ellie já terminaram de comer! Sim, eles devem estar brincando de outra coisa agora! Mas de que poderá ser? Então é isso! Estão brincando com tinta e fazendo uma bagunça e se divertindo! Minha nossa! Sim! É... Não se preocupem! Eu acho que o coitado do Pato simplesmente não quer brincar com tintas agora! Sabe, ele acabou de sair do banho! O que foi, Ellie? 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 Pocoyo? Sabe, Pato, você não deveria se importar tanto em não se sujar! Sim, eu sei que você está limpo, mas o Pocoyo e a Ellie pararam de pintar! Do que será que eles estão brincando agora? Não deve ser nada que faça tanta bagunça quanto pintar, não é? Sim, eu sei que você está limpo, mas o Pocoyo e a Ellie pararam de pintar, não é? Eu sei que você está limpo, mas o Pocoyo e a Ellie pararam de pintar, não é? Eu sei que você está limpo, mas o Pocoyo e a Ellie pararam de pintar, não é? Eu tenho que ser limpo, mas o Pocoyo e a Ellie pararam de pintar, não é? Eu sei que você está limpo, mas o Pocoyo e a Ellie pararam de pintar, não é? Pato? Pato, Pato! Sabe, estava tentando te dizer que... Se sujar não é uma coisa tão ruim assim! Não, não, é verdade! Pense da seguinte forma. Você gosta de se limpar, não é mesmo? Bem, não vai ser muito mais divertido se limpar quando você estiver ao menos um pouco sujo. Ah, veja só, que legal! Seus amigos até trouxeram sua banheira. Acho que o Pato descobriu que ficar um pouco sujo faz o banho ser muito mais divertido. E que, portanto, ficar muito sujo faz o banho ficar mais divertido ainda. Um viva para se sujar e se limpar depois. Um viva para o Pato, um viva para o Pocoyo. A gente se vê em breve na banheira. Tchau, tchau! Marciano Cinco marcianos pula na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou para o doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Quatro marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Três marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Dois marcianos pulam na cama Um caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marcianos pulando na cama Um marciano pula na cama Ele caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Nada de marciano pulando na cama Nenhum marciano pulando na cama Nenhum caiu e a cabeça machucou Mamãe ligou pro doutor e ele respondeu Esses marcianos na cama por favor Cachorro sujo Olá, Pato Como suas flores estão bonitas E esse aroma suave Muito bom Ah, o que foi, Pato? Ah, sim Você está certo, Pato Alguma coisa está cheirando mal Será que algum de vocês sabe o que está cheirando mal? A Lola, a Lola está cheirando mal Eu acho que vocês estão certos Minha nossa Olá, L Esse perfume é novo? Esse perfume é novo? Ah, sim Tem um cheiro... Terrível Lola Que cheiro horrível Ah, olá, Pocoyo Oi O que você tem aí? Sanduíche Ah, nada melhor do que um sanduíche fresco e sabor... Sim Eu sei, Pocoyo A Lola está cheirando mal Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que ele precisa fazer para a Lola voltar a ficar cheirosa? Lavar! Dar um banho na Lola! Dar um banho? Que ideia maravilhosa! Não, Lola Isso não é ruim Não, Lola Minha nossa Minha nossa O Pocoyo acha que está na hora da Lola tomar um banho Será que vocês podem ajudá-lo? Aham Você a pegou Caramba Ellie Pegue a Lola Cuidado Isso é mais difícil do que parece Oh! O que é isso? Ah, eu entendi É uma máquina de lavar Brilhante O que? Ah, parece que não está funcionando Oh, pato Bom, eu tenho que admitir Você ficou bem limpinho Ah, Pocoyo Como você vai conseguir dar um banho na Lola Se você não consegue colocá-la dentro da banheira? Lola Lola, você está cheirando muito mal Será que algum de vocês consegue pensar no jeito do Pocoyo molhar a Lola? A chuva! A chuva! Isso mesmo O Pocoyo pode usar a chuva para limpar a Lola Agora sim é um cachorro limpinho Um viva para o Pocoyo E um viva para ficar limpinho Tchau, tchau Até breve Chave para tudo Olá, Pocoyo Oiê Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo Tem alguma coisa brilhando Hum, acho que o Pocoyo não sabe o que é isso Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave 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 Exatamente, uma chave Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave Que divertido Sim, e sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas Chave! Tesouro Tesouro Isso é fantástico Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo Tesouro Vamos lá, tente Bem, não vejo nenhum tesouro Mas sei que nunca vi nada assim antes Olá Tesouro? Tesouro Tesouro? Bem, não tem nenhum tesouro por aqui Desculpe por acordá-la, Sonequita Chave Tesouro 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 Chave Tesouro 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 Olha só, outra fechadura Hum, eu não sabia que tinha um porão por aqui Tesouro 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 Pato Ficou surpreso em nos ver, Pato Tesouro Pato Tesouro 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 Nossa, um elevador Mas que legal Vamos lá, não custa tentar Agora eles estão no fundo do mar Tesouro? Hum, parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso Olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje Vamos lá, Pocoyo, tente abrir O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje Continue abrindo portas Fazendo perguntas E explorando o mundo Pois essa é a chave para tudo Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Se você está feliz Bata a palma Se você está feliz Bata a palma Se você está feliz E quer mostrar É aqui pra gente Se você está feliz Bata a palma Se você está feliz Bata o pé Se você está feliz Bata o pé Se você está feliz E quer mostrar É aqui pra gente Se você está feliz Bata o pé Se você está feliz Grite viva Viva! Se você está feliz Grite viva Viva! Se você está feliz E quer mostrar Aqui pra gente Se você está feliz E quer mostrar Aqui pra gente Se você está feliz Olá, Pocoyo! Que bom te ver de novo! Oi! Por onde andou nas últimas semanas, hein? Ah, entendi! Você estava de férias. Aposto que está louco para contar para os seus amigos como foi. E aqui está o Pato, que também voltou de férias. Que legal! Você e o Pocoyo terão muito sobre o que falar. E você também, Ellie. As férias de todo mundo acabaram. É hora dos reencontros. Finalmente em casa. Ah, que bom ver os amigos de novo. Ah, Ellie. Que legal! E a Sonequita também. Bem, agora vamos ouvir o que cada um fez durante as férias. Quem quer começar? Que tal você, Pato? Ah, uma viagem para o litoral. E construiu um castelo de areia. E foi pescar. O que foi? O peixe era maior do que esse? Maior ainda? E agora? Era enorme. É. Ah! Você aproveitou o inverno, Ellie. Que bom. Conte tudo a respeito. Fez novos amigos. E fizeram um grande boneco de neve juntos. Minha nossa. É grande mesmo. E saltou com o seu snowboard. Muito bem, Ellie. O que foi? O salto foi mais alto? Assim? Saltou tão alto que teve até tempo de ler. E fazer um pouco de yoga. E até de tomar um chá. Minha nossa. É inacreditável. E parece que Pocoyo e Pato concordam comigo. Conte a sua história, Pocoyo. Você foi para o espaço sideral. Sensacional. Passou por planetas impressionantes. Um planeta de alface. Parece bastante saudável. E um planeta de morango. Delicioso. Até chegar a um planeta. Feito de bolo e doces gigantes. Tem certeza, Pocoyo? Parece que se divertiu bastante, Pocoyo. E então, você comeu o planeta inteirinho? Minha nossa. Isso aconteceu mesmo? Não sei se os outros acreditam nisso, Pocoyo. E as suas férias, Sonequita? O que você fez? Ah, muito bem. Acho que foram as melhores férias de todas. Minhas. As melhores. Esperem um pouco. Vocês precisam brigar por causa das suas férias? Afinal, não é divertido contar nossas aventuras de férias para os amigos? Mesmo que talvez algumas partes não sejam exatamente o que aconteceu? Não. Pocoyo? Vamos lá, Pocoyo. E, aliás, a melhor parte é que estão todos aqui para brincarem juntos novamente. Agora vão. É hora de brincar. E chega de histórias fantásticas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve. Vamos lá. Todo mundo cantando comigo. Todo mundo dançando comigo. Preparados? Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé O Café da Manhã do Pocoyo Bom dia, Pocoyo! Café da Manhã! Claro! É hora do Café da Manhã! Tem leite, cereal e suco de laranja O que foi, Pocoyo? Você não quer leite, cereal nem suco de laranja? Por que não? Não! Não! Minha nossa! O Show dos Irmãos Marcianos Colher Faca Garfo Garfo Garfo! É um garfo! Ah! É o Fred! O que você está fazendo, Fred? Prepara! Você está preparando o Café da Manhã? Ótimo! Café da Manhã? Eu acho que o Pocoyo quer tomar o Café da Manhã com você O que é isso? Alga Marinha? Alga Marinha? Delícia! Olá, Soninho! Café da Manhã! Café da Manhã! Café da Manhã! Café da Manhã! Pedras no Café da Manhã! Pedras no Café da Manhã! Animais de Pocé da Manhã! Animais de Ponto a Ponto Animais de Ponto a Ponto E agora, Pocoyo, você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos Agora você já sabe que animal é este, Pocoyo Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um gato! Um gato! Gato! Isso mesmo! É um gato! Nhao! Nhao! Café da Manhã! Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo quer para o Café da Manhã? O que é isso? Leite! Leite! E... Suco de Laranja! Suco de Laranja, certo! E... Cereal! Leite, Suco de Laranja e Cereal! Que café da Manhã delicioso! Eeeeeee! Eeeeeee! Vamos cantar! Bom dia amigo! Bom dia! É hora de levantar! Fazer os exercícios e a roupa colocar! Vamos! É hora do café da manhã! O suco você vai tomar Come a cereal E o leite vai beber Suco de laranja Leite Cereal Sué Água Água Bom dia, amigo! É hora de levantar Fazer os exercícios E a roupa colocar É hora do café da manhã O suco você vai tomar Comer o cereal E o leite vai beber Johnny, Johnny Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Não me engane Não, papai Abre a boca Ha, ha, ha Johnny, Johnny Johnny, sim, papai Johnny, Johnny Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Não, papai Não, papai Abre a boca Abre a boca Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, papai O banho O banho da Ellie Olá Pocoyo Oi Onde você vai? Brincar Ellie Ellie Ah Você está indo brincar com a Ellie? Ah Ellie está tomando banho com o patinho de borracha dela Olá, Ellie Brincar Brincar Vocês podem dizer ao Pocoyo o que a Ellie está fazendo? Tomando banho Ela está tomando banho Isso mesmo Ela está tomando banho Você terá de esperar, Pocoyo Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que você está lendo? História Ah Parece que o Pocoyo tem uma história para você Era uma vez Um dinossauro que andava de bicicleta Ele estava muito feliz Mas começou a chover E ele ficou molhado O dinossauro não gostou de ficar molhado Então a amiga dele, a formiga, o ajudou a se secar Ele gostou tanto Que se molhou de novo E a formiga o ajudou a se secar de novo E o dinossauro adorou se secar Então ele se molhou de novo E se secou Molhado Seco Muito, muito, muito molhado E seco Fim Ellie está tomando um banho demorado O que será que ela está fazendo? Ela está brincando com uma bolha Que linda bolha, Ellie Vocês podem dizer ao Pocoyo Com o que Ellie está brincando na banheira? Com uma bolha Ellie está brincando com uma bolha Vocês podem dizer ao Pocoyo Quem está tomando banho agora? O patinho de borracha O patinho de borracha Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, entendi Você está concentrado nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? Que tal agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não Vamos ligar mais pontos Agora você sabe que animal é este, Pocoyo Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é este? Pinguim! É um pinguim! Sim, é um pinguim! Pinguim! Bom trabalho! Ah, finalmente! Ellie está pronta para brincar Pegue, Ellie! Minha nossa! O que será que o Pocoyo está fazendo? Tomando banho? Você tem razão, Ellie Brincar na banheira é divertido Tchau! Vamos cantar Usando minha escova Lavando meu corpo E fazendo bolhas Estou na banheira Brincando com meu patinho de borracha Brincando com meu patinho de borracha Eu não tenho pressa E depois eu brinco com meu amigo Banheira! Olhas! Patinho de borracha! Estou na banheira Estou na banheira Milha, ilha Estrelinha Lá no céu Pequenina Lá no alto Brilha as luz Dando luz Ao céu azul Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenina Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenina Lá no céu Pequenina Lá no céu Pequenina Lá no céu Lá no alto Lá no alto Brilha as luz Dando luz Ao céu Azul Brilha, brilha Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Brilha, brilha Pequenina Vamos à praia Olá, Pato Olá, Pocoyo Pocoyo Ah, o carteiro E ele tem um cartão postal De quem será? É da Ellie Ela está na praia Que divertido Seria ótimo ir à praia Eu faço Você vai fazer uma praia, Pocoyo? Hum, bem Vai precisar de uma pá De um balde Balde Óculos de sol Óculos de sol E de um castelo de areia Castelo de areia Certo Vamos fazer uma praia Professor Pato Preste atenção, classe O professor Pato disse Isso é uma praia Isso é o sol O sol Na praia Você usa uma sombrinha Para bloquear o sol Debaixo da sombrinha É muito gostoso Soninho É a sua vez Vocês podem dizer a Soninho O que é aquilo? Sombrinha É uma sombrinha Hum Parece que o alien raivoso Tem algo a dizer Sombrinha Maravilhoso Todos nós aprendemos Sobre a praia Obrigado, professor Pato Lição aprovada pelo professor Pato Ah Parece que vocês dois Estão prontos Para a praia Vocês podem me dizer O que é isso? Papá Isso mesmo Uma pá E o que é isso? É um balde Certo É um balde Mas isso não é tudo O que vocês precisam Vocês podem me dizer O que é isso? Óculos de sol Fantástico Vocês estão prontos Para a praia É o carteiro de novo Ah Outro cartão postal Li tem um enorme Castelo de areia Hum Como vocês vão fazer Um castelo de areia? Eu consigo Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, entendi Você está concentrado nessa imagem Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos Para terminar o desenho? E agora, Pocoyo Você sabe que animal é esse? Não? Vamos ligar mais pontos Agora você já sabe Que animal é esse, Pocoyo Vocês podem dizer ao Pocoyo Que animal é esse? Um macaco Um macaco Macaco Um macaco Isso mesmo Ah Você encontrou areia E que lindo Castelo de areia Castelo de areia A Ellie está de volta Vocês podem dizer a Ellie O que o Pocoyo E o Pato fizeram? Na praia Fizeram uma praia Praia O que é isso? Conchas Conchas do mar Que maravilha Tchau, tchau Até breve Vamos cantar Vamos à praia Brincar sob o sol Usando os óculos de sol Vamos abrir a sombrinha E brincar com a pá E o balde Fazer um castelo de areia Praia Óculos de sol Sombrinha A Balde Castelo de areia Vamos à praia Brincar sob o sol Usando os óculos de sol Vamos abrir a sombrinha E brincar com a pá E o balde Sim Dedo pato Dedo pato Dedo pato Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Dedo pato Dedo pato Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Dedo L Dedo L Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Dedo L Dedo L Onde está? Aqui estou Aqui estou Como vai? Dedonina, dedonina, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Dedonina, dedonina, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Dedonina, dedonina, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Dedonina, dedonina, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Pocoyo, dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Pocoyo, dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, claro! Você está pintando a Casa de Rosa. É uma cor bonita. Ah, claro! Muito bonita! Quer dizer, a cor mais bonita do mundo inteirinho! Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Olá! Minha nossa! Ainda falta muito pra ela terminar. Acho que uma ajudinha cairia bem. Parece que ela adoraria ter uma ajuda. Minha nossa, Ellie! A sua casa ficou mesmo bastante rosa. O que, Ellie? O que foi? Minha nossa, Ellie! Pronto! Uma boa lata de tinta rosa! Pato, acho que a Ellie não gostou da sua cor. Ela insiste que você pinte a Casa de Rosa. Blau! Azul! E aí judgement! E aí... O pato fez um retrato seu na parede, Ellie. Mas Ellie não é tão mal assim pintar com outras cores. Pintar! Um telhado rosa, Ellie. Um telhado rosa, Ellie. Mas Pucoyo... Ah, não, Pato! Pessoal, talvez seja melhor vocês... Calma, pessoal! Esperem! Se vocês não se acalmarem, nunca vão resolver essa situação. Que bagunça! Precisam dar um jeito nisso! Boa ideia, Ellie! Cada um pode pintar uma parte. Ah, que maravilha! Agora a casa está linda! Tchau, tchau! Até breve! Eram dez na cama e o pequenininho disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequenininho disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e um pequenininho Eram sete na cama e o pequenininho disse É pra rolar, é pra rolar Eram sete na cama e o pequenininho disse É pra rolar, é pra rolar Eram sete na cama e um pequenininho disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequenininho disse Era um cinco na cama e um pequenininho disse pra rolar, pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um quatro na cama e um pequenininho disse pra rolar, pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um três na cama e um pequenininho disse pra rolar, pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um dois na cama e um pequenininho disse pra rolar, pra rolar Então todos rolaram e um caiu Era um na cama e um pequenininho disse pra rolar, pra rolar Pato, o carteiro Olá, Pocoyo! O que você tem aí? Carta! Uma carta! Que maravilha! Seria ótimo se tivéssemos um carteiro para entregá-la Um carteiro! Fantástico! O carteiro disse que falta algo na sua carta O selo! Você se esqueceu do selo! Selo! Agora o pato carteiro pode entregar sua carta Você pode dizer a Ellie o que o pato é? Ele é um carteiro! Um carteiro! E ele tem uma carta pra você, Ellie Ellie também tem algo para o carteiro Oh-oh! Está faltando alguma coisa na carta, Ellie Você pode dizer a Ellie o que ela esqueceu? O selo! Ela esqueceu o selo! Agora sim o carteiro está feliz Surfando na internet com Ellie Oi, Ellie Ellie, Ellie, Ellie! Procure, procure, Ellie O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador Enviar Receber Ellie está procurando por enviar e receber Lagarta envia flores Soninho recebe as flores Soninho envia um presente Lagarta recebe o presente Mais! Vamos ver mais vídeos de enviar e receber Enviar Receber Enviar Receber Enviar Receber Obrigado, Ellie Sim, obrigado, Ellie Bom trabalho Puxa vida O carteiro Pato está muito ocupado hoje O que é isso? Uma carta! Uma carta para a lagarta! Ah, veja! É uma caixa! Uma caixa para Fred Minha nossa! Minha nossa! Pobre Pato! Tinha muitas cartas e caixas! Roda das cores Bem-vindo ao nosso show! A cor de hoje é... Azul! Todos procurando por alguma coisa azul! Hum... Alguma coisa azul? Vejamos o que vocês podem encontrar! Muito bem! Vamos ver suas fotos! Um lápis azul Um balão azul E uma mochila azul Ótimo! Continuem procurando por coisas azuis Uma porta azul Perfeito! Uma raquete azul Excelente! E isso? Você sabe o que é isso? É o Mário Azul! Muito bem! Um Viva para o Azul! Elie disse que eles sentem muito por lhe darem tantas cartas e caixas Mas será que você poderia fazer só mais uma entrega, por favor? Minha nossa! Quantas caixas! De onde está vindo essa música? Nas caixas! Veja, Carteiro Pato! São todas pra você! É uma festa! Que maravilha! Vamos cantar! Carteiro, Carteiro! Isso é uma carta! Carteiro, Carteiro! Uma carta com um selo! Carteiro, Carteiro! Pato Carteiro! Carteiro, Carteiro! Esta é uma caixa! Carteiro, Carteiro! Uma caixa com um selo! Carteiro, Carteiro! Pato Carteiro! Carta! Caixa! Selo! Carta! Caixa! Selo! Carteiro, Carteiro! Você envia uma carta! Carteiro, Carteiro! E o Carteiro a entrega! Carteiro, Carteiro! Seu amigo a recebe! Esta é a liga dos super-heróis extraordinários que combatem o tédio! Se você quer conhecer seus poderes, escutem com atenção! Carteiro, Carteiro! Lá vem Super Pato, com sua dança de robô, masticando porque come filha com presunto! Mais alto, mais forte, mais esperto e mais veloz Quando come suas empilhas, é o Super Pocoyo Super Heróis, a rescate Super Heróis em ação A salada, o alface, para ele é o melhor É maior que uma montanha Super L é demais Passarinho sempre alerta Mas dorme num montão Come sempre cenourinhas Que lida por tradição Super Heróis, a rescate Super Heróis, em ação Super-heróis ao restate Super-heróis em ação Super-heróis ao restate Super-heróis em ação Super-heróis ao restate Super-heróis em ação Olá, Ellie! Está indo à praia? Ah, vai passar um dia tranquilo sozinha. Parece relaxante. Olha, é o Pato! Ellie, eu acho que o Pato quer ir com você. O que foi, Pato? Você quer dirigir? Que gentileza sua! O que você acha, Ellie? Calma, Pato! A Ellie quer ter um dia tranquilo hoje. Ah, agora sim! Mais amigos, Ellie? Tchau! 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 Um a mais não faz mal, não é, Ellie? Tchau! 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 E lá vamos nós, todos juntos! Tchau! O que foi, Nina? Ah, é claro! Pato, é melhor parar o carro. Você também, Pocoyo! Vamos! 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 Era só o que faltava. Pra que lado fica a praia? Que cató! Por Ellie! Ah, muito bem, Ellie! Talvez ele possa nos dizer como chegar lá. Mas acabamos de voltar ao mesmo lugar. Ah, não! De novo, não! Então pode eu pedir para as leis de água. Que cató, né? É igual? E igual! Finalmente! Que comece a diversão sob o sol! Bem, Ellie, não há nada melhor do que admirar este lindo pôr do sol com os amigos, não é? Mesmo que tenha sido um tanto difícil chegar à praia! Tchauzinho, pessoal! Férias Espaciais Olha! Aí vem a Ellie! Olá, Ellie! Aonde você vai com essa mochila tão grande? Ah! Vai sair de férias? Que ótimo! Meninos! Por que vocês estão discutindo? Montanha! Ah! Eu entendi! O Pocoyo quer viajar para as montanhas! Ah! E parece que o Pato prefere ir para a praia! Bom, os dois lugares são fantásticos! Sei que se conversarmos e usarmos o bom senso, podemos... Esperem um pouco! Eu acho que a Ellie tem uma proposta! Férias no espaço? Férias no espaço? Que maravilha! Não é, pessoal? Não? Acho que eles não gostaram muito da sua ideia, Ellie! Vamos, pessoal! Acreditem na Ellie! Ela conhece os melhores lugares do Universo! Primeira parada... O Planeta das Crateras de Bolha de Sabão! Que emocionante! Ah! Ah, Ellie! Este lugar é incrível! O Planeta das Crateras de Bolha de Sabão! Nossa! Acho que o Pato não gostou muito! Não! De novo, não! Não briguem! Tem razão, Ellie! Tenho certeza que eles vão gostar mais do próximo planeta que vamos visitar! Bem-vindos ao Planeta das Árvores Musicais! Minha nossa! Que ritmo, Ellie! Acho que o Pocoyo não está querendo dançar! Boa ideia, Ellie! Vamos mostrar a eles que este planeta é insuperável! A verdade é que não estão sendo férias muito relaxantes! Pessoal, Última Parada! Pessoal, Última Parada! Olha! Nossa! E isso parece uma montanha! Pessoal, Última Parada! Pessoal, Última Parada! Este é o melhor planeta do espaço sideral! Ele tem tudo! Praia e montanhas! Ellie, este lugar é maravilhoso! Obrigado, Ellie! Agora sim! Vamos aproveitar as férias todos juntos! Ah, isso é que é vida! Que maravilha! Um viva para as férias! Um viva para os amigos! Tchau, tchau! Até breve! Aniversário da Baleia Olá, Pocoyo! O que você está fazendo? Oh, claro! A gente espera! Ah, você fez um cartão! E é um cartão muito bonito! Será que algum de vocês sabe do que é esse desenho? Uma baleia! Esse cartão é para a baleia? Espere! Hoje é o aniversário da baleia! Vai ter festa de aniversário para a baleia? Ellie, você vai levar algum presente de aniversário para a festa da baleia? Um balão! Hum! Mas como se embrulha esse presente? Muito bem, Pocoyo! Será que a baleia vai conseguir descobrir o que é? Pato! Vamos ver o que o pato está fazendo para a baleia! Mas que bolo bonito, Pato! Bem, a baleia vai adorar os presentes! Baleia! Minha nossa! Parece que o balão prendeu e estourou! Caramba! Bem, pelo menos ainda temos o cartão e o bolo! Que peixinho lindo! Pato! Eu acho que você perdeu algo! Seu bolo! Algo me diz que este peixe comeu o bolo! Pelo menos vocês ainda tem o lindo cartão do Pocoyo! Sim! Aí está a baleia! Parabéns, baleia! Foi uma viagem e tanto, baleia! E todos fizeram presentes muito bonitos para você! A Ellie ia te dar um balão fantástico! Mas, infelizmente, ele estourou ao longo do caminho! E o pato fez um lindo bolo! E o pato fez um lindo bolo! Mas, infelizmente, um peixinho comeu ele todo! Felizmente, ainda tem um outro presente! O Pocoyo fez um cartão de aniversário muito bonito para você! Ah, não! A água estragou o lindo cartão que o Pocoyo fez! Poxa vida! Sem balão, sem bolo e sem cartão! Vejam, a baleia está feliz! Mesmo sem ter ganhado o cartão, o bolo ou o balão! Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, o pato e a Ellie o que, ou melhor, Quem eles trouxeram para a festa da baleia? Eles trouxeram eles mesmos! Sim! O Pocoyo, o pato e a Ellie estão aqui! Um viva para o melhor de todos os presentes! Os amigos! E um viva para o Pocoyo! Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Piratas Essa não! Uma bandeira pirata? Nossos amigos parecem... diferentes? Eles têm um telescópio? Pocoyo tem um tapa-olho? Um mapa! E eles têm um mapa! Ah, eu entendi! Eles são piratas! Baú do tesouro! Eles são piratas procurando um baú do tesouro! Piranhas! Ah, são piranhas! Cuidado, pirata Pocoyo! Contos de fada do Pocoyo Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você! Era uma vez um dinossauro que queria ir a uma ilha Ele pegou um navio Mas o navio começou a afundar Então ele pegou um barco Mas o barco começou a afundar Então ele começou a nadar Quando ele chegou à ilha Ele ligou para a amiga dele, a formiga E ele chamou a formiga para vir para a ilha também Então a formiga pegou um navio Mas o navio começou a afundar Então a formiga pegou um barco Mas o barco começou a afundar Então a formiga começou a nadar E quando a formiga chegou à ilha Eles fizeram um belo castelo de areia E se divertiram muito Fim Nossos piratas continuam procurando o tesouro Ah, eu acho que o pato viu alguma coisa Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o pato viu? O baú do tesouro Ele viu o baú do tesouro Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o pato usou para ver o baú do tesouro? O telescópio Ele usou o telescópio O que você está vendo, Pocoyo? Volta o tesouro! O que é aquilo? Monstro! O tesouro é guardado por um monstro Como nossos piratas vão pegar o tesouro? Roda das cores! Bem-vindos ao show! A cor de hoje é... Laranja! Todos procurando por algo laranja Hum... Algo laranja O que vocês podem encontrar? Muito bem, vamos ver suas fotos Uma barraca laranja Uma bandeira laranja Um bloco laranja Ótimo! Continuem procurando por coisas laranja Uma cenoura Sim, é laranja Uma chave laranja Excelente E isso? Vocês sabem o que é isso? É alien laranja Um alien laranja Muito bem Um viva para o laranja Viva! Os piratas chegaram Ah! As piranhas também estão indo Essa não Volta o tesouro! Essa não! O monstro acordou! Corra, Pocoyo! Corra! E as piranhas! Corra, Pato! Corra! Essa não! Ufa! Abra o baú do tesouro! Ah! Vocês podem me dizer o que é isso? Um mapa! É outro mapa! Outra caça ao tesouro! Vamos, Pocoyo! Vamos cantar! Somos os terríveis piratas Temos um mapa e um telescópio Somos os terríveis piratas Navegando com nossa bandeira pirata Somos piratas Procurando um tesouro Nós temos um mapa Nós temos um mapa que diz onde está Somos piratas procurando um tesouro Olhando por um telescópio Nós temos um mapa que diz onde está Somos piratas procurando um tesouro Pescando com Pocoyo Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Me desculpa! Olá! O que vocês estão fazendo neste barco? Peixe! Ah, entendi! Vocês estão pescando Rede! Você tem uma rede de pescar E uma vara de pescar Lagarta! E a lagarta vai ajudar Que maravilha! Agora só temos que esperar Professor Pato Preste atenção, classe O Professor Pato disse Isso é um navio Navio Isso é um barco Barco E isso é um farol Farol Soninho Soninho, você pode me dizer O que é isso? Vocês podem dizer A Soninho O que é isso? É um farol Hum Parece que o Alien Raivoso Quer dizer alguma coisa Farol Farol Maravilha! Agora aprendemos Sobre navios, barcos e faróis Obrigado, Professor Pato Lição aprovada pelo Professor Pato Vocês podem dizer A Lagarta O que é isso? Peixe! É um peixe! Isso mesmo! É um peixe! É um peixe! Peixe, o que é isso? Uma para de pescar Vejam, rapazes! O Pato pegou alguma coisa Uma bota Peixe, pato, peixe! Um pneu? Pescar pode ser muito difícil Cardápio de números Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah, hora de um bom lanche Parece que o Pato Já está pronto Para fazer o pedido Dez Morangos Muito bem Dez morangos Puxa vida Que tal Dez Ervilhas? Dez Ervilhas Dez Ervilhas Ah, pobre Pato Vocês podem dizer ao Pato Quantos corações há? Dez Dez Corações Isso mesmo Dez Minha nossa Vocês não estão pescando muitos peixes Oh, esse é grande É muito grande Ora, Pato e Pocoyo Vocês não estão com raiva, estão? Afinal, foi bem engraçado Um viva a pescaria E um viva aos novos amigos Vamos cantar Estou num barco pescando Com minha vara de pescar Minha vara de pescar Pra pegar o peixe vou usar Minha rede de pescar Minha rede de pescar Minha rede de pescar Minha rede de pescar